Pegue Paulo E agora É hora de tentar se libertar, não vai doer Deixa a energia do sol te levar Vale quando te vai soldar pelo mar Sente que a alma é capaz de amar Sempre que vai casar Te despedir, não chegou Te despedir, não chegou Te despedir, não tinha amor Tive a energia do sol Tive a energia do sol E agora Nossem Atos 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 Música 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 É um grande prazer estar aqui com vocês essa noite. Vamos tocar agora o último tema chamado Liberdade Pra Dentro da Cabeça Música Liberdade pra Dentro da Cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer Eu não me aluno já vou falar Você pode entender Desigualdade Minha dúvida Pra me encontrar Liberdade Minha dúvida 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 Liberdade pra dentro da cabeça 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 Está com você, com a mirada do sol É bom me perder Não é o que o carro tiver na vida E a transformação Terá muita chance Terá cada noção Na verdade Eu não vou chorar Hoje sei, sei Porque a pena veio me ensinar Sobre as coisas Que vem no coração Pra que eu possa fazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Na guitarra solo Mônica, Diana Na flauta e saxofone Marcinho No violão João, no violão Nos reciclados Bruno Fábio Percussão Délio Conceição Délio De baixo Luiz Barnicio A bateria Chotia Eu sou Alexandre E vocês são Muitas gracias! Una más y no podemos más! Una más entonces, una más! Como si fuera una dificultad para nosotros. Esa es una alegría tocar una más. Vamos a matar una más! Un tema, Ruts! ¡Vamos! Música 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 Foi uma linda história de amor Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL